Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez. Quer saber como é que foi o dia do Grêmio? Então vem cá, cola comigo, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Também passa aqui na descrição do vídeo e confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes, Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Vamos lá moçada, falar desse dia do Grêmio, a última reapresentação do Grêmio na temporada, que aconteceu na manhã de hoje, os jogadores tiveram folga até segunda-feira e hoje se reapresentaram, mas teve um jogador que não conseguiu chegar em função dos protestos e bloqueios que estão acontecendo aí em todo o Brasil, o zagueiro Bruno Alves não conseguiu sair de São Paulo, São Paulo teve vários voos cancelados e ele não conseguiu sair de São Paulo, por isso ele não se reapresentou com o grupo de jogadores nessa terça-feira. Como o Grêmio vai treinar apenas mais na manhã desta quarta-feira para jogar na quinta, eu me arrisco a dizer que o Bruno Alves está fora do jogo, em função desse atraso, desse não conseguir chegar e com apenas um treinamento, eu imagino que o Bruno Alves não vai jogar diante do Brusque. E aí a gente pode já projetar uma dupla de zaga com Natan e Kahneman. O Jeromel, que já foi liberado, ele vinha trabalhando no CT Luiz Carvalho ainda até o final da temporada, como o capitão do time ficou com o grupo até o final da temporada, mas não para jogar e participou desse treinamento na ausência do Bruno Alves. Mas Natan e Kahneman devem formar a dupla de zaga. Sobre Kahneman, a informação do dia é que ele está na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo. Por mais que o Kahneman tenha disputado só oito partidas nessa temporada, contando nesses oito jogos a Recopa Gaúcha, e pode jogar na partida contra o Brusque, então ele vai completar nove jogos na temporada, o Kahneman está na pré-lista para a disputa da Copa do Mundo. É claro que é aquele nome que fica caso algum dos jogadores titulares possa ser cortado, então ele já está ali posicionado como uma das opções para a seleção da Argentina. Mas é interessante esse dado aí, de que o Kahneman está na pré-lista da Argentina para a disputa da Copa do Mundo. Bom, outro ponto importante. O Elkson teve confirmado uma lesão muscular. Vocês vão lembrar, ele faz o gol contra o Tom Bense, e no final do primeiro tempo ele acaba sentindo um problema muscular, e ele até disse na saída de campo que ele gostaria de se recuperar para jogar e se despedir do Grêmio, porque ele volta agora para o futebol chinês. Mas ele não se recuperou, está fora do jogo, tem uma lesão muscular de grau 1, e aí vem um problema, porque o Grêmio ficou sem centroavante. O Diego Souza está fora, já fez a cirurgia que ele ia fazer de hérnia, tem o Elkson fora, e qual é a solução que o Grêmio encontra? Kevin Querrada, que na noite desta terça-feira, joga contra o São Luís em Ijuí, no jogo da semifinal da Copa Federação Gaúcha de Futebol, o grupo de transição do Grêmio está jogando. É claro que daqui a pouco você que está vendo esse vídeo depois já sabe o resultado do jogo. Eu estou gravando antes do jogo, não sei o resultado desse jogo, mas o Kevin Querrada vai voltar a Ijuí e pode entrar no time titular na partida dessa quinta-feira diante do Brusque. Pode ser ele, o colombiano Kevin Querrada, o centroavante do Grêmio. Para quem não lembra, o Kevin Querrada jogou pelo Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e no Campeonato Gaúcho ele foi emprestado para o São José. Inclusive fez um gol na vitória do São José sobre o Inter por 3x2 no Pastareia. Ele fez um dos gols da equipe do São José naquela partida. Hoje, centroavante do grupo de transição. Então o Renato amanhã, com o trabalho fechado, vai fazer o último treinamento, vai ter o último trabalho do Grêmio antes da partida diante do Brusque, vai ter coletiva do Renato após esse treinamento, e aí amanhã a gente vai abordar o que for dito pelo Renato aqui no vídeo que a gente vai postar amanhã aqui no canal. Para a gente fechar, segue as questões das eleições, mas o nome de Rodrigo Caetano voltou a surgir muito forte na equipe de Alberto Guerra. Guerra que ontem recebeu o apoio público do ex-presidente Cacalo, que foi num evento de lançamento da Chapa do Guerra. Está apoiando, o Cacalo está apoiando Alberto Guerra. E o Alberto Guerra disse para o Elis Rodrigues, repórter da Rádio Guaíba, que estava acompanhando o evento, que o Rodrigo Caetano é o melhor executivo de futebol do Brasil, o que eu particularmente concordo. Rodrigo Caetano está na pauta e o Grêmio quer Rodrigo Caetano, a figura de Alberto Guerra. Se vencer a eleição, quer Rodrigo Caetano como executivo de futebol na próxima temporada. Por enquanto é isso, moçada. A gente vai ficar atento a tudo e a essa preparação do Grêmio para o último jogo da temporada. E vou trazer tudo para vocês aqui. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.